Oi, Filipe Powers, eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de mim, né? Por isso, a TVZinho me procurou e nós fechamos um acordo. Eu vou produzir conteúdos exclusivos pra vocês. Bom, muita gente me manda na DM por onde eu ando, o que eu tenho feito. Só que é muita mensagem, eu não consigo responder todo mundo. Por isso, eu vou responder agora. Foi assim, depois que meu pai foi preso, corta essa parte. Depois que meu pai teve uns probleminhas com a justiça... Ah, gente, quem nunca fez uma coisinha errada pra defender a família? Eu comecei a receber muito hate, o tribunal da internet não perdoou. Aí a minha mãe teve a brilhante ideia de respirar novos ares. A gente se mudou, mudou de país e aqui também tá sendo maravilhoso. Por conta dos haters, eu prefiro não dizer aonde eu tô. Vai que tem algum louco stalker por aí. Bom, mas aqui tá sendo tudo lindo, perfeito e maravilhoso. A minha mãe, ela frequenta um clube de leires e o meu irmão tá na Law School. Ele acha que lutando por justiça o mundo vai ficar muito melhor. É aquela coisa de Guilherme, sabe? Bom, tem muita gente me mandando vídeo da Poliana e de tudo que tá acontecendo na Ruth Goulart. Então, eu vim aqui comentar com vocês. Há mais ou menos dois anos, eu e a Poliana a gente virou amiguinha. Amiguinha é forçar a barra, né? Há dois anos, eu e a Poliana a gente se aproximou. Mas vocês sabem que eu tenho uma personalidade super forte. Então, se eu tiver que falar, eu vou falar. Ai, que bom que ela recuperou o movimento da perna, né? Mas bicicleta, isso me lembra aquela lata velha de bicicleta do meu irmão. Zero saudades. Saudades eu tenho de um motorista. Que lugar é esse que eles foram se enfiar? Gente, meu tio é rico, ele tem dinheiro. Eles pediam ir pra Nova York, Dubai, Paris, Los Angeles, Orlando. Ai, não. Foi se enfiar no meio do mato. Cheio de pernilongo, mosquito. Ai, bem doido pra tudo, né? Até a volta, sauratão. Se um dia eu tiver que voltar pra esse lugar mundo, que só pede pra sua boca de esgoto, vai ser pra ser seu chefe. E se isso acontecer, você vai ser demitido no dia seguinte. Por justa causa, ninguém adianta você me perguntar como, porque você sabe que eu tenho os meus meios. Agora, faça da minha frente boca de poeira. Ai, paizinho lindo, gente. É tão bom ver que esse tempo de reclusão dele não afetou nem um pouco no bom humor. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu queria muito estar nessa saída dele pra poder dar um abraço bem forte. Mas só de pensar no cheiro de prisão que deve ter aquele lugar. Deixa o abraço pra outra hora. Que lindo, João. É a sua paleta, não é? Eu tenho ela desde quando a gente se conheceu. E tem até seu nome gravado aqui atrás. Obrigada. Ai, João, que brega. Pulseira com paleta de violão. Poliana nem toca violão. Certeza que ele deu essa improvisada aí, ó, pra economizar. Eu sou muito mais a minha pulseira pinxar com diamante rosa. Olha que linda. E essa aqui eu passei até pra escola com ela. Eu tenho uma amiga na minha classe, que ela é brasileira. E quando ela ia na escola aí no Brasil, ela sempre falava. Não vou usar nada muito simples pra não parecer pobre e nada chique demais pra não ser roubada. Maravilhosa! O que é isso? Otto. Otto, o que é isso? Otto, meu filho? O que você foi fazer do meu laboratório? Para com isso! Ai, é isso que a gente gosta de ver. Briga! Isso tá melhor do que uns realities por aí. Oi, Helena. Seja bem-vinda. Prazer. Qualquer coisa que precisar pode contar com a gente. Valeu. Mas esse não é o meu primeiro dia de aula numa escola nova. Eu acho que eu já sei como as coisas funcionam por aqui. A gente é a Selena, hein? Nossa, que menina metida. Adorei! Eu tenho certeza que ela não vai deixar os bizarros dominarem a escola. E agora o Eric dando em cima da poli chata. Ai, voltou mais gatinha depois da viagem, hein? Ah, você acha? Você mudou o cabelo, não mudou? É. Eu resolvi, sei lá, mudar o look. Mas você acha que tá muito diferente? Ai, eu resolvi mudar o look. Tá diferente? Super, Poliana. Quase não te reconheci porque você deixou a franja crescer. A conversa tá muito boa. Mas eu quero saber quando é que eu vou ganhar o neto. Ai, gente, como sempre, minha avó super sem noção, né? O que que deu nela agora de chipar Lucelo? E aí, vai querer o quê? Mais um neto? Deus que me livre. Vai que nasce com um sonho igual do Guilherme de ser pobre. Ui, até arrepio. Mais um pra dividir a herança? Gente, não é que a minha prima mandou bem na hora de escolher o look? Claro que eu teria escolhido algo mais glamuroso, mais fino, mais chique, mais bonito. Mas até que pra Poliana, eu achei que tá bem a cara dela. Bom, agora eu quero saber todos os babados dessa festa. E vocês também, né? Então, sexta que vem, a gente tem um encontro marcado aqui na TVzinho. Enquanto isso, mandem aqui nos comentários o que vocês acharam do look da Poliana. Ó, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a gente tem um encontro marcado aqui no Fili Power. TVzinho!